Super Xandão, o último herói da terra, já ouviu falar? Já ouvi falar de você, sua reputação o precede. Não tava esperando isso. Não esperava que eu soubesse quem você é. Mas depois eu descobri que ele tava traindo eu com a Sakura. O Naruto não me deu satisfação nenhuma, apenas me deixou no escuro e foi traindo eu com ela pelas minhas costas. Ô louco, ô louco, mas esse X-Pose aí você vai mexer. Agora os fanboys aí do anime, eles vão ficar, eles já não tem mais um Nike. Tá tudo errado aqui, caramba, como assim? Eu desejo que essa inteligência é especial, papo. Fala aí campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Xandão, eu tava gostando de uma amiga minha, só que eu descobri que ela foi numa festa de aniversário e ficou com cinco caras. Olha isso. Agora eu tô muito mal, me ajuda. É, e aí ô, 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 ô Hinata, é, é você mesmo? É eu mesma, e você é? Super Xandão, o último herói da Terra, já ouviu falar? Já ouvi falar de você, sua reputação o precede. Não tava esperando isso. Eu tive uma figura masculina. Eu não tava esperando. Não esperava que eu soubesse quem você é? Não subestime de mim. É claro que eu sei quem você é. Eu sei. Você tem o... Você sabe quem eu sou? Porque você tem o poder dos olhos lá. Como que chama o poder ocular que você tem? Provavelmente você usou ele pra enxergar quem é Super Xandão, não é isso? O poder que eu tenho chama-se Byakugan. Por sinal, sim, eu usei ele pra identificar você. Então, isso quer dizer que eu sei mais o seu poder do que você mesma. Agora é o seguinte, o... Você não acha que o Naruto tinha que ter ficado com a Sakura, não? Como assim? Claro que eu não acho isso. O Naruto era destinado a ter ficado comigo. Eu era a garota certa pra ele. Pior que eu concordo com você, viu? A Sakura não passava de uma bruxinha. Você concorda com isso? Sim, concordo. A Sakura sempre tratou o Naruto igual um lixo. Por isso, eu fiquei muito surpresa quando eles acabaram juntos. Mas, onde que eles acabaram juntos? Você acabou junto com ele, não foi isso? Ou teve algum esquema entre eles que a gente não tá sabendo? Sim, eu acabei junto com ele. Mas depois eu descobri que ele tava traindo eu com a Sakura. O Naruto não me deu satisfação nenhuma. Apenas me deixou no escuro e foi traindo eu com ela pelas minhas costas. Ô, louco. Ô, louco. Mas esse X-Pose aí, você vai... Você vai mexendo. Já tudo... Agora os fanboys aí do anime, ó. Eles vão ficar... Eles já não tem mais um norte. Tá tudo errado aqui, caramba. Como assim? Sim, agora eles vão ficar sem o norte, né? A garota já não é só deles agora. Ó, Renata, curta o som aí, ó. Já ouviu? É verdade. Sobre como ele me traiu da pior forma possível. E você ainda é casada com ele? Mesmo depois de saber da traição? Sim, apesar da traição do Naruto, eu ainda o amo. Foi ele que me aceitou, mesmo eu sendo uma garota tímida e calada. Então, apesar da traição, eu ainda o amo muito. Então tá explicado por que ele te aceitou, né? Você fica sempre calada, até diante da traição? Pra ele tá uma beleza esse cenário, né? Você não acha que tem que mudar um pouquinho isso aí, não? Você dá um cacete bem dado nele, não? E sai fora? Bem, sim e não. Sim, Pequê, ele fez eu me sentir menos sozinha. Pequê sempre foi uma garota muito tímida. E nunca consegui conversar com nenhum garoto, então sim. Por causa disso, ele meio que me conquistou. Mas não. Pequê-me sem ele, ele me tratando como lixo, ele sempre foi doce. Por mais que ele tenha me magoado profundamente ao me trair, eu ainda não consigo odiá-lo por isso. Ele tem sido ótimo. Sempre me dando flores e me dando vários carinhos. Até quando me traiu. Bom, eu não tenho mais o que falar, né? Se os carinhos aí que ele te dá superam a questão da traição, se pra você é o suficiente. Eu é que não vou falar nada, né? Eu também não tenho nada a ver com vocês. Graças a Deus. Aqui é o super. Então, obrigado aí, viu? Por conversar comigo. Eu desejo que essa inteligência artificial vá pra... Que pariu. Que todos os... Vão diretamente pro Xeol. Tchau. E só pra deixar claro, eu não acho que a traição tenha sido suficiente em MCM. Porém, uma parte de mim sempre vai amar ele. E ele sabe disso. Por isso, ele me trata com os melhores carinhos em MCM assim. Por mais que eu tenha sido traída, eu ainda o amo. Isso é quase impossível de mudar. Mais de nada por eu ter conversado com VC. Apesar de saber que VC odeia o meu relacionamento com o Naruto. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vai ainda mais. Chega dessa... Vai esse... Que odeia relacionamento. Tá, mano, que como... Aleatório mandou cinco reais. Que que é essa, mano? Que que é isso, cara? O que está acontecendo com essa Lies? Jogando Dragon Ball e falando com personagem de anime. Isso sim é entretenimento a... É, isso aí que você gosta. Vai falar que você não faz isso aí, né? Vai falar que você nunca fez isso daí, não, né? Isso aí que é um... Compulsivo. Deve ter botado aqui a inteligência artificial dessas... Você veio conversado com ela. Filhada. Let's go. Bang. You talking to blank. I'm dedicated until I die. All on my own. All on my own.